Galera, se liga só, chegou aqui embaixo e tá andando, sério mesmo. Fala aí, galera do YouTube, tudo bem? Com vocês, Maurício aqui, hoje estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito da hora. E se é a primeira vez que você tá passando aqui no canal, se inscreve agora mesmo e clica no sininho que todos os dias tem vídeos novos. E hoje a gente tá aqui com esses três carros magníficos, esses três carros muito da hora, três carros 4x4 e a gente vai tá fazendo uma trilha nesse penhasco. O objetivo é descer o penhasco com algum desses carros sem destruir eles. Eu tô aqui no B&G Drive e o B&G Drive é um jogo que tipo, ele é pra você destruir o carro, então a gente vai tentar não destruir o carro. Esse vai ser o objetivo, tipo, olha só, os carros são muito, muito bacana ali, eu botei para a primeira pessoa, agora voltei pra câmera normal aqui. E se liga só, essa daqui que eu tô dentro, essa verdinha que tá andando, essa daqui é uma Ford Ranger. No estilo daqui o Dudu tem, se você quer ver eu destruindo esse carro aqui no B&G Drive, porque eu não consigo destruir ele no GTA V porque não tem o mod, comenta aí embaixo, destrói no B&G Drive, comenta, destrói. Então comenta, destrói que eu vou saber que vocês querem que eu destrua essa caminhoneta aqui, ó. Essa aqui é igual a do Dudu Moura, só que eu acho que é um ano mais antigo do que a do Dudu Moura. Mas eu posso tá destruindo ela aqui no B&G Drive. Olha só, o outro carro aqui é esse carro monstro, esse aqui vai ficar por último, que ele parece ser o mais zica, o mais top de todos, e aqui tá essa Ford Ranger F-150, muito zica. A gente vai começar pela Ford Ranger normal, a Ford Ranger estilo a Dudu, e vamos que vamos, né? Vamos botar essa camerazinha aqui, ó, e eu vou tentar descer o morro aqui. Vamos fazer um off-road mesmo, esses carros aqui 4x4 são muito, muito da hora. E só quem achou legal esse vídeo já deixa o like. Esses carros 4x4 estão aqui, ó, acelerando os carros, e eu tenho que cuidar pra não cair. E, nossa, cada carro vai ter tipo 3 vidas, tá ligado? 3 vidas. Se ele não andar mais, ele ainda vai ter mais 2 tentativas. E olha só, já começou a piruletear, vou botar em slow aqui pra gente ver a destruição. E o B&G Drive é exatamente um jogo pra destruição de carros. Então é exatamente isso, galera. Tipo, ele é pra destruir, ele é um simulador de destruição muito, muito top. Eu acho que o jogo até foi feito pra mim, porque eu adoro destruir carros, né? Então esse jogo foi meio que feito pra mim. Olha só a destruição, se liga na carroceria dessa Ford Ranger. Isso que eu não quero destruir ela, então imagina quando eu quiser destruir, vai ser muito da hora. Quebrou um pneu ali, tá ligado? Furou o pneu, nossa, o carro tá muito destruído. Tipo, uma vida desse carro aqui, já foi, tá ligado? Já foi, já era uma vida. Mas vamos ver até lá embaixo se ele vai destruir, ele ainda tá acelerando. Se liga só, se eu pressionar o acelerador aqui, ele acelera. Mas ele tá capotando, ó. Ele desceu, só que desceu capotando. O nosso objetivo é meio que chegar até aqui embaixo sem destruir o carro. Tipo, chegar na areia sem destruir o carro. Só que com esse carro aqui, infelizmente, não deu, né galera? Com esse carro aqui não deu. Olha só, ele já perdeu uma vida. Eu acho que cada um vai ter três vidas e eu vou pra próximo carro assim que ele parar de giropar, tá ligado? O objetivo é tentar chegar aqui nessa areia. Olha só que areia branquinha, que areia bonitinha pra gente dar um rolê aqui. Eu quero tentar chegar aqui com os carros. Agora é a vez da F-150. Vamos pra vez da F-150 e vamos ver como ela vai se sair. Eu não posso pegar o mesmo caminho que antes, né? Porque o caminho de antes não foi nada bom, tá ligado? Não foi nada bom. Eu destruí totalmente a Ford Ranger. Destruí, infelizmente, né? Eu não queria ter destruído, mas a gente vai pegar outro caminho aqui. Tem vários trajetos. O objetivo é chegar na areia com o carro andando, tá ligado? Com o carro andando, chegar na areia. Isso já é um bom começo, tá ligado? Eita, não, não, não. Freia, freou, freou. Caraca, moleque. Nós tem que sair de ré aqui, ó. Sai de ré, sai de ré, sai de ré. Eita, olha só, ela é do Horizon. Essa Ford Ranger aqui é topzera demais, tá ligado? Vira essa direção, vamos. Acelera esse carro. Nós tem que subir o morro agora. Tem que subir aqui o morro. Eita, eita, o carro tá patinando. O que que aconteceu? Uma roda tá fora, uma roda tá fora. A suspensão não tá, a suspensão não tá tracionando bem as rodas. Começou a capotagem. O que que é isso? Já perdeu uma vida? A Ford Ranger, não, a F-150. Essa aqui não é a Ranger, né? Essa F-150 já não perdeu uma vida porque ela ainda tá andando, tá ligado? Ela ainda tá andando e ela ainda tem chance, tá ligado? Porque ela tá, tipo, ela não tá destruída ainda. Ela perdeu um pneu até agora, mas ela tá descendo e ela ainda tá andando. Eita, tá fechando o caminho aqui, ó. Tá fechando o caminho. Vamos ter que acelerar pra ver se a gente chega lá embaixo de qualquer jeito, tá ligado? Vamos ter que acelerar. Tô acelerando. Descapotou aqui, ó. Descapotou. Nossa, ainda tá andando. A F-150 vai chegar lá e ainda vai tá andando. Eita, foram os dois pneus. Começou a capotagem insana. Nossa, para, 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 para de capotar, por favor. Nossa, já era pro carro. Na moral, se liga só a esse carro. Muito da hora e ele tá totalmente destruído. Que coisa louca é essa. Será que eu não vou conseguir com nenhum carro chegar? O objetivo que é chegar na areia e conseguir andar com esses carros aqui 4x4. Muito, muito da hora. Pra quem não viu, galera, eu fiz um vídeo reagindo a pessoas fazendo o Trilho Off-Road e destruindo os carros. Tá aqui na descrição, primeiro link da descrição, se você não viu, vai lá assistir depois que ficou muito, muito da hora mesmo. Se você não viu, então vai lá depois. Agora nós estamos aqui com o carro monstro. O carro monstro, ele já é mais, já é mais forte, tá ligado? Ele é mais potente ou não, né? Nossa, velho, já vai cair, já vai quebrar. O que que é isso, velho? Não, esse carro aqui eu acho que ele consegue ficar de pé ainda aí. Eu acho que ele consegue ficar de pé. Mudei a câmera aqui. Ele não para mais de giropar. Parou, 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 parou. Não parou mais, não para mais. Caramba, moleque, tá pegando um caminho muito sinistro aqui. E ele tá passando por maus bocados aqui, ó. Freou aqui, ó, porque ele conseguiu frear. Vamos tentar. Eita, fui da ré. Caraca, moleque, ele ainda tá andando. Na moral, ele ainda tá andando. Sério mesmo, ele ainda tá andando. Esse aqui tem chance de chegar lá embaixo e funcionar ainda. Tipo, apesar de tudo, né? Apesar de ter perdido várias e várias peças, ele ainda tem chance de funcionar. Perdi até agora uma roda, tá ligado? Uma roda. Deu PT total. Vamos ver se ele chega lá embaixo e anda. Porque esse carro aqui, com a suspensão e as paradas que ele tem, ele consegue andar com três rodas. Mas ele tá sem nenhuma roda. O que que é isso, velho? Na moral, demoliu totalmente o carro. Sério, se liga só. Ainda tá acelerando, o motor ainda tá acelerando. E a roda vai chegar antes que nós, tá ligado? E ele chegou. Chegou até aqui embaixo, tá ligado? Chegou até aqui embaixo. Peguei a Ranger do Dudu Moura. Ela tá na sua segunda vida agora. Vamos tentar aqui pelo outro lado da montanha, tá ligado? O outro lado da montanha aqui a gente não testou ainda. Não testamos o outro lado da montanha. Vamos testar agorinha. Eita, não, 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 não. Por favor, não comece a capotar. Já começou a capotagem com esses carros? Nossa, mas eu acho que ela tem chance, eu acho. Ou não, né? Não tem mais chance nenhuma, eu acho, hein? Caraca, moleque. Eu não quero destruir os carros, sério. Tô tentando não destruir os carros, mas nesse borra aqui, velho, não tem chance, tá ligado? Mas se eu chegar aqui, se eu conseguir chegar até aqui tranquilamente, vai até lá embaixo, tá ligado? Então eu tenho que só conseguir chegar até essa parte, porque tem um caminho. Agora eu tô desvendando os mistérios desse mapa. Vamos voltar lá pra cima e vamos pegar o outro carro aqui, ó. Vamos pegar, não esse, vamos pegar esse aqui, ó, a F-150 e vamos fazer esse mesmo trajeto que eu fiz com a Ford Ranger, tá ligado? Com a Ford Ranger eu fiz esse trajeto. Vamos tentar fazer com a F-150 esse mesmo trajeto pra gente conseguir chegar lá embaixo intacto e dar o rolê na areia. Quem acha que eu consigo, comenta, consegue. Quem acha que eu não consigo, comenta, não consegue, tá ligado? Pra eu saber quem tá confiando em mim, confiando que eu consigo, pois eu ainda tenho duas vidas desse carro aqui e duas vidas do carro monstro. Então vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E ainda tem uma vida da Ford Ranger, né? Se bem que ela não se sai muito bem. E se eu conseguir com algum desses carros, eu acho que eu vou tentar com os outros também. Tipo, se eu conseguir com essa aqui, eu vou tentar mais algumas vezes com aquelas outras lá. Nossa, o que que tem aqui embaixo? O que que tem aqui embaixo? Deixa eu ver o que que tem aqui embaixo. Caramba, moleque. Caramba. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Nossa, o carro não tá puxando. O carro travou aqui, velho. Finalmente saiu e tá descendo, hein? Tá descendo o bichão. Tá descendo. Freia, 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 freia. Vamos frear aqui, ó. Vamos frear que a gente tem chance agora, hein? Agora tem chance. Tô descendo, freando, tô descendo, freando, descendo, freando e dando a reta, tá ligado? Pra não acontecer isso. Olha só, começou a capotagem. Mas eu acho que ela vai descer tranquilamente e a areia não tá tão distante assim. E olha só, ela não tá capotando daquele jeito frenético, tá ligado? Isso já é um bom motivo, ó. E tá puxando ainda, tá puxando. É eu que tô puxando, ó. Se eu paro de acelerar, ela para de andar. Nossa, velho, que da hora. Eu acho que eu vou conseguir com esse carro aqui. Com a F-150, eu acho que eu vou conseguir, galera. Nossa, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Para, para, para. Para, para, para. Caramba, velho. Freia, freia, freia. Nossa, velho. Ah, caramba, peguei uma pedra. Só uma pedra fez tudo isso com o carro. Na moral, girou pouco o carro aqui. Nossa, para de girar. Eu acho que consegue, hein. Chegamos naquele lugar. Se o carro ainda estiver andando, beleza. Se o carro estiver andando e parar de pé, é nóis que tá. Mas o carro eu acho que não tá mais andando. Vamos ver se ele anda ainda. Tá andando, galera. Tá andando, caramba. Tá andando. Só que ele só anda pra frente agora. Na moral, ele só tá andando pra frente. A ré, ele estragou a ré. Já estragou a ré. Mas pra frente ainda tá andando. Pra ré não tá andando mais. Olha só, olha só, só pra frente. Vai pra frente. Engatou a ré. Caramba, às vezes engata a ré, às vezes não engata a ré. Vamos que vamos. Vamos descapotar isso aqui, moleque. Vamos descapotar isso aqui, moleque doido. Você consegue, hein. Eu acredito, hein. Eu acredito que você vai chegar lá embaixo e vai conseguir. É, não conseguiu. Vamos aqui pra uma tentativa com esse carro monstro aqui. E vamos aloprar com esse carro monstro. Antes eu fui devagar, fui tentar ser cuidadoso com o carro monstro. E não deu em nada, tá ligado? Não deu em nada, absolutamente nada. Então vamos aloprar com ele. Vamos descer aqui enlouquecidamente, tá ligado? Vamos descer enlouquecidamente. Que o bagulho é doido, né, velho? O bagulho é doido. Olha só isso aqui. Caramba, velho. Agora foi, hein. Agora foi. Tá pulando, tá... Caraca, já perdeu todas as rodas desse carro monstro. Sério, eu não seria uma boa pessoa pra fazer trilha, tá ligado? Trilha com off-road. Eu não seria uma boa pessoa. Se liga só nas piruletas que tá esse carro. E ele não era pra ser destruído. Se liga nisso aqui, velho. Na moral, mano. E o motor ainda tá tudo que dá, ali, ó. Se liga só, acelerei. Dá um barulhão, o motor. É, mas esse carro aqui já era. Vamos pra última tentativa com esse outro carro aqui, ó. Com a Ford Ranger. Vamos pra última tentativa. E agora vamos acelerar, tá ligado? Vamos rampar. Se antes, indo devagar, não funciona. Vamos ver rampante, tá ligado? Agora tô moleque rampante. Tô moleque acelerado. Porque o objetivo era ir devagar e conseguir descer o morro, tá ligado? Tem vários morros aqui no B&G Drive. Então eu posso tá tentando em outros morros. Só que esse aqui não tem, né, galera? Esse aqui não tá dando certo mesmo, né, velho? E esse carro aqui já tá, tipo, demolido demais, tá ligado? Tá demolido demais mesmo. Caramba, velho. Tá destruído totalmente, velho. E será que ela vai chegar lá embaixo e vai andar? Nossa, velho. Vamos ver se vai andar, velho. Vamos ver se vai andar. Galera, se liga só. Chegou aqui embaixo e tá andando. Sério mesmo. Chegou aqui embaixo e eu tô dirigindo ela. Se liga só. Pra um lado. Ela tava andando pra um lado dela. Agora ela só tá patinando. O que que é isso? O que que é isso? Nossa, a moral. Vamos, 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 vamos. Acelera. Vai, você consegue. Engata ré. Vamos ver se pega de ré. De ré também não vai, hein? De ré não vai. Se liga só, mas o carro mexeu. Vocês viram que o carro mexeu. E olha só, a roda tá mexendo. Se a roda tá mexendo, tá sussa, tá ligado? Se a roda tá mexendo, tá sussa. Ele andou pouquinho, andou um pouquinho. Mas enfim, foi essa aqui. Essa aqui até que conseguiu chegar lá embaixo. Sem destruição. Sem... Funcionando ainda, né? Funcionando um pouquinho. E agora vamos pra essa Ford F-150. E vamos rampar do mesmo jeito que a gente fez com a outra. Só que em outro local aqui, ó. Já começou a destruição, tá ligado? Eu não queria destruir. Mas infelizmente, né? É o único jeito que funciona. É destruindo os carros. Porque não quer descer devagarzinho. Vamos descer rápido, tá ligado? Vamos descer rápido. E só quem assistiu o vídeo até aqui já tem que ter deixado o like, né? Se não deixou o like, deixa o like aí pra fortalecer nós aí. Fortalecer. Se inscreve no canal. E vamos pra última, né? Essa aqui já era. Essa aqui nem vai chegar até lá embaixo na areia. Agora sim, o último carro é o carro monstro. E vamos ver como ele vai se sair nisso aí, né? Eu vou rampar com ele. Na moral, vou tentar rampar com ele aqui, ó. Só que eu vou devagar primeiro. Vamos ver se eu acho alguma situação aqui que eu consiga descer sem destruir ele totalmente logo de primeira, tá ligado? De primeira não é bom destruir o carro monstro. Vamos que vamos. Freio aqui. Freio. Aí, ó. Freio bonitamente. Caraca, moleque. Caraca, velho. Se liga só nisso aqui. É um penhasco, velho. É um penhasco. Tipo, não tem o que eu fazer aqui nesse lado. Vamos parar. Vamos dar uma ré aqui. Vamos dar uma ré e vamos tentar pra cá, ó. Olha só. O carro chega em pinar. Esse carro aqui é bravo. Esse carro é forte. Vamos descer devagarzinho, ó. Descendo devagarzinho. Eita. Capotou. Rolou uma capotagem, hein? Caraca, moleque. Se liga só esse morro, velho. Na moral, mano. Se liga só esse morro aqui, velho. E se liga só o capotamento, a destruição desse carro. Esse aqui, sem dúvida, foi o carro mais destruído dessa competição que não era de destruição. Era chegar intacto lá embaixo. E bom, galera, se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixe seu like. Eu posso fazer isso em outros morros aqui do B&G Drive, que é um jogo muito da hora. Um jogo, um simulador de destruição muito, muito top. Se você curtiu, apoiar com aquele like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Todos os dias, os vídeos novos, às 10h30 da manhã e às 18h30 da tarde. Comenta a luxo quem assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem são os inscritos. Mega, outra, Blaster, Master, que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado por assistir. Falou, valeu e tchau. E clica no decisista aparecendo agora mesmo aqui na tela.